Habilidade incrível do mestre de bife de tepaniac Foi bom, mas não foi foda, né? Foi maneiro Se eu botasse aqui, ó País, porra Caralho, aí o cara é pica O cara é monstro Cara, eu tô procurando quem Caralho, Vini BC Perfeito comentário, Vini Nabu San Nabu San Juan, né? Conhecido Perfeito, comentário perfeito, irmão Aí vem Abobrinha, queijo minas, cebola Não sei o que ele aprontou, não Colocou a cebola, o cogumelo O cogumelão, mano É cogumelo, não é tofu, não Ah não, outro é tofu Brócolizinho Ih Caralho, fez o musical, tá? Ele é um deboche, mano Ih, caralho Ih Que liguezento do caralho Ele tá poupando o ingrediente, cara Cara, ele deve achar que tá tirando um bondão, né? Mas ele deve evitar, né? Tava fumando baixo Se ele não tá, sou eu, né? Boto com ele Ih, caralho Botou mais Vergelim Até agora, pô, isso tá de sacanagem Não é possível Se ele tá achando que eu vou comer essa brincadeira aí Somente isso aí Pô, não tem uma proteína, pô Não tem um bagulhinho a mais Um extra Fez um coração, né? Bonitinho Camarão Ô, louco Vieiras Ô, louco Primeiro a cabeça do camarão Depois o salmão Salmão E aí vem o camara E aí vem a vieira Vieira é delicado Eita porra Cara, esse cara é doidão, mano Uh, camarão Caralho O cara é bom, hein? Caralho, filha da puta Pode enrolar com essa porra, cara Tempera Ih, se perdeu Ih, quis dar o show Caralho, cara Esse velho é Lelezete Ih, queimou Aí, viu? Tua palhaçada aí, pô Essa é a tua palhaçada De tu ficar jogando as coisas fortes Queima a porra toda Caralho Colocou um óleo aqui Pra fritar a cabeça do camarão Aí o salmão Vai ficar passado, mano Pô, ele tava bonitão, mano Falei, cabeça Mas não é cabeça Não é o corpo, né? Caralho, esse barulho é pegando Caralho, esse barulho é pegando Eu sou fã desse velho, hein? Ele tá me convencendo, hein? Pô, uma brincadeira aí Deve ser uns 200 reais Essa brincadeira que ele tá fazendo Pra comer isso aí Já deve estar tudo frio Caralho, esse barulho é pegando as coisas fortes Ainda bem que eu tô com a minha água aqui, mano. Fiquei... Ih, agora com duas. Ih! Agora eu quero ver teu show. Beba uma água, hein? Cavalo, cavalo, coenho! Cavalo, coenho! Cavalo, coenho! Ele fez toda essa palhaçada pra guardar o bagulho, viu? Ih, aí eu coube bife. Não. É o bel... É o louco! Olha, olha! Olha o marmoreio! Temos tudo, viu? Que isso, paizão Vai queimar a porra toda Não Ih, queimou nada Eita porra Tudo cru, pô Ih, vai picotar a carne toda Ih, confundiu Tudo, pô A carne é minha, paizão Ih, caralho, só botou O óleo do alho Só falar o gosto Perdeu a noção do que ele fez agora Tá porreto Tá E o alho? Caralho, óleo purinho assim, mano Porra, aí ele tá maluco Aí ele tá maluco Caralho, ó o homem Toma Tá rodando ainda, tá? Ele tá rodando, tá? Vou fazer um coração Vou fazer um coração Toma, flechada Toma De tanto levar Flechada do caralho, mano O cara é monstro sagrado, pô Mas deu errado, né? Deu errado Inegável Inegável que deu errado Demorou pra fazer Tem que usar as mãos O objetivo dele não era esse Pô, brincadeira Destruiu o ovo, pô Destruiu o caralho Vai fazer um arrozinho Pra nós Fazer um arrozinho pra nós Fudeu o ovo todo Quis dar o show dele, mas Ele errou Inegável Ele tem que parar de ser crítico, cara Deixa o cara trabalhar, pô Fazendo o famoso mexidão Caralho, mano Esse bagulho é muito bom E o resto da comida é tudo frio Só pra ele fazer o show dele, ó Tudo frio Ih, vai ficar dividindo O que é isso? Fez o L, mano Aí, que show, hein Que show, hein Vai estralar, uma vai dentro Bota uma vai dentro Ufa Ih Caralho, o cara tá maluco Debochando no cliente Molinho de agridoce Caralho, mano Essa carne deve estar ao aço Esse molho parece de alho, né Até agora tá tudo certo, né Tá indo no camarão Tá indo na vieira Eu quero ver como é que ele vai comer Esse rodelão de cebola aí, puro Eu quero ver como é que ele vai comer Esse rodelaço de cebola aí Esse alho puro aí do cacete Olha lá Caralho, meu irmão Puta, quentinho, manhã Caralho, manhã Porra Parado, hein